O risco de confundir política com politicagem é atribuir ao outro a responsabilidade pelo destino do país, que na verdade está nas mãos de todos os eleitores, da coletividade, de cada um de nós, de mim e de você. É preciso ter em mente que o mal político não cai do céu. Ele é eleito pelos cidadãos que não souberam escolher. Os maus políticos não são a causa da ruína do país, mas a consequência do individualismo, do comodismo e do desinteresse dos eleitores pelo bem comum. Política é a arte de convergir interesses individuais e, por vezes, contraditórios. É o ofício de negociar e apontar soluções que beneficiem a maioria. Assim, quem não se interessa por política não ama a democracia e, ainda que não perceba, está desprezando o bem comum. Um povo que se preocupa com o futuro do país precisa ter a consciência da responsabilidade que uma eleição carrega em si. Um povo que se preocupa com o futuro do país e, ainda que não perceba, está desprezando o bem comum. Um povo que se preocupa com o futuro do país e, ainda que não perceba, está desprezando o bem comum.